Eu não vou, não vou porque tô numa idade que não posso ter muita adrenalina, né cara? Ele é um pai de família, né? Não vou porque eu sou cagona mesmo, vou ficar aqui embaixo no apoio moral. Tu não vai porque tu não vai. Vou ficar torcendo aqui, ó. Sou uma mãe de família, não posso me arriscar. Estou em larga, então vou. E por que tu não vai? Ah, não tenho coragem. Por que tu? Porque eu sou cagão. Deixa eu não voltar. Ficando com o meu boné. Vamos filmar, depois de jogar o meu brilho. Filma daqui, filma daqui. Vai lá, vai lá. Fé em Deus que ela é justa, hein? Não foi aí que morreu uma guria, não é em São Paulo? Põe na outra, não foi na outra, em São Paulo. Tira, me tira. Ó, na moral, o seguinte aí eu vou... É, eu vou descer o montão. Ei, desiste agora, desiste. Ei, confere. Tchau. Ei, vamos com Deus. Eu tô com uma sensação ruim, sabia? Eu sonhei com isso hoje. Tchau, vamos com Deus. Eu sonhei porque tinha quebrado isso aí. Não, não, sério. Ei, eu tenho premonição, cara. Sério? Aham, eu tenho premonições, cara. Uma sensação ruim, sabia? Não, eu também tô. Quero ouvir a cara dela. Ei, só não vomita em cima da gente. Só não vomita em cima da gente. Fogo, santo. Tem segundos, tá em cima. Acabou a luz. Olha, olha, olha. Carol. Quem falou, meu Deus, Carol. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem fio.